E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira, estou aqui para fazer a questão 160 da prova rosa do Enem 2018. Vamos quebrar? Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais, sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais cinco parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui 200. Óbvio, se o cara botar mais parcelas, vai diminuir o valor. Por quê? Mais parcelas, menor é o valor. Ou se ele quiser diminuir o prazo, com quatro parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe 232. Considere ainda que, nas três possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, tem um valor, o automóvel. Eu vou chamar de X o valor. O valor vai ser N vezes P. Então, vou botar aqui a legenda. X, valor do automóvel, N, número de parcelas, né? E P, valor da parcela, tá? Da parcela, ok? Essa é a nossa legenda pra você se ambientar. Então, vamos lá. Como é que você faz pra chegar no valor do automóvel? Valor alto. Valor do automóvel. Eu chamei de X, vai ser N parcelas vezes o preço, que é P. Tudo bem? Agora, vezes o valor da parcela, que é P. Perdão. Agora, o que ele diz? Primeiro, acrescentando mais cinco parcelas, o valor de X é o mesmo. Se eu acrescentar mais cinco parcelas, vai ficar N mais cinco. O valor de cada uma das parcelas diminui 200. Então, o valor da parcela vai ficar P menos 200. Tudo bem? É uma relação. São três, tá? Ou se ele quiser diminuir o valor, ó. O valor X é o mesmo, que não muda, tá no texto. Com quatro parcelas a menos, então, vão ficar N menos quatro. Quatro parcelas a menos. Vezes o valor de cada parcela sobe 232. P mais 232. Tá aí. Meu Deus! Gente, calma aí. Antes de entrar em desespero, tem três letras e três equações. Dá pra resolver. É ir com calma. Mas não é fácil também. Vai dar conta. É ter paciência que vai dar conta. Vai dar conta. Vai dar conta. Vai dar conta. Vamos lá. Vamos distribuir essa daqui. Vamos lá? Vou distribuir aqui, ó. Distribui. Mete a mão nela. Distribui. Não sabe? Distribui. Vê o que vai dar. Então, vamos lá. X vai ser igual... N vezes P, NP. N vezes menos 200, menos 200 N. Agora eu vou fazer a outra distributiva. 5 vezes P, 5P. 5 vezes menos 200, menos 1000. Quem é X, galera? Não é NP? X é NP, né? X é NP, correto? Se eu tenho NP de um lado e NP do outro, isso daqui, quando eu levar, vai dar zero. Então, vai embora. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Daí, eu vou jogar o 1000 pro lado de lá. Menos 1000 vai ficar 1000. Então, eu fico com quem? 5P, menos 200 N, igual a 1000. Por quê? Menos 1000 ficaria 1000, igual a 5P, menos 200 N. Tudo bem? Ficaria assim. 1000 igual 5P, menos 200 N. Correto? Ficaria exatamente assim a nossa brincadeira. Choribola? É a mesma coisa, né? Sovaco igual a axila. Axila igual a sovaco. Mesma coisa, tá? Vou levar o meu pra lá. Vou dar uma dividida em geral aqui por 5, pra poder facilitar. Então, vai ficar P, menos 40 N, igual a 200. É uma relação. Então, essa é a relação que eu chego. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na outra. Então, vamos lá. É N vezes P. Desenvolver a outra. Vamos lá. Jogo de paciência. NP. N vezes 232. É o quê? 232 N. Tá? Agora, vamos lá. Menos 4 vezes P. Dá o quê, galera? Menos 4P. Menos 4 vezes 232. Dá quanto? Vamos fazer aqui. Vai dar menos, né? Vezes 4. 8, 12, 8, 9. Menos 928. Show? Quem é X, galera? X, já vimos que é NP. Então, ó. Vai embora. Menos 908. 28 tá diminuindo. Vai somando. Então, fica. 232 N. Menos 4P. Igual a 928. Tudo bem? Pô, vou dividir em geral por 4. 232 por 4 dá 5, 8. 58N. Menos. Aqui vai dar P. Igual a que dá 232, né? Que foi a conta que a gente fez. Mais uma relação. E aí, cair num sistema. Vamos resolver esse sistema? Tem que resolver esse sistema pra achar o N. Olha pra cá, meu anjo. Vamos resolver esse sisteminha pra achar o N. Vem cá. Você tem P menos 40N igual a 200. 58N, ou se quiser, menos P, mais 58N, igual a 232. Pra ficar P embaixo de P, né? Só troquei a ordem, tanto faz. Pô, vou somar as duas equações que tá linda, ó. P menos P dá 0. 58N menos 40N dá 18N. Igual a 432. 18 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 432. Perdão. Dividido por 18. Na hora de dividir, a malandragem é olhar para a resposta. Primeiro número delas. 2, 2, 2, 4, 5. Por quê? A gente perde sempre o maior tempão tentando achar o número. Ele já tá ali. Aqui é por 18. Ó, é 2 ou 4 ou 5 primeiro? Vai ser 2, né? Então já pode eliminar a D e a E. 2. 2 vezes 18, 36. 36 pra 43 dá 7. 72. Aí eu vou olhar, ó. 0, 4 ou 9? 9 vai passar. Só pode ser o 4. Morreu. Fiz a conta. Sem me estressar. 24, letra B de banalizando o Enem. Não, essa daí foi complicada. Essa questão não foi fácil. No ruim de tudo, se tu achar média, tá? É ter paciência a fazer, mas é uma questão difícil. Até pra você armar. De repente tu fica ali de bobeira, né? Então, 24 foi minha resposta. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4 com 7, 72. Letra B de bola. Show de bola? Galera, então, ó. Minha participação nessa correção para por aqui, mas tem mais. Calma. O Marcão tá chegando aí. Sangre nos olhos pra ir até a 180 com vocês. Tá legal? 180 que foi no lado, ele vai comentar que é a 180 dessa prova. Tá legal? Então, ó. Aqui embaixo, gente, tem uma apostila com 210 questões comentadas de matemática. Baixa aí. Gratuito. Só você, pá, baixou. Vai ser feliz. E também tem o link do nosso curso de matemática pra passar no Enem. Vem estudar com a gente. Eu tenho certeza que a sua aprovação é com o método MPP. Você vai arrebentar. Nós vamos te ensinar a fazer a prova do Enem aí e arrebentar. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Marcão tá chegando aí. Sensacional as soluções que ele fez. Tão assim, maravilhosas. Valeu? Obrigado. Um beijo. Família MPP no Enem. Vamos quebrar tudo. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.